Aê final em família É clichê, fala bota com moto ou seu papeta Só que mata esse bosta aqui é minha meta Sacou meu mano, eu faço minha rima Porque meu rap é zica e vicia mais que metanvetamina Sacou a vida pra esse mão Sabe que eu chego agora fazendo rap com coração Aê sacou eu ganho essa final Porque esse gordo aqui pra mim é só um boçal Sacou meu mano, você não vai ganhar de mim Eu chego na batalha e eu coloco o seu fim Sabe por que, mano, você não sai ileso É foda ter que batalhar contra um MC de peso Sacou meu mano, deixa eu mais uma pergunta pra ti Moto, por que você copiou o cabelo da Lili? É isso mesmo, chega aí Lili, ó Essa aqui é a Lili, de você eu tenho dó Já que é droga, você fica lelé de tanto baforá loló Não tô sempre sobrada de esse clima Mostrando que na fé também tá mina, é Fleta, também tá rima Mostra pra você, meu truco, que eu vou chegar E nessa vida, mano, então agora eu vou adxavar Eu sou gordo, a rima é verdadeira Gordo com droga, tem cocaí na geladeira? Não sei, mas eu tenho que fazer chegar E a rima é muito louca agora pra contar Eu sou ganha de você, meu truco Vocês sempre mostraram que o rap então agora eu vou logo improvisando E a rima agora logo vem sozinha Você fala do meu peso, mas não tem peso nas linhas Oh meu Deus, vamos lá galera Barulho para as rimas do Caprião Barulho para as rimas do Mota 1 a 0 Mota, Mota recomeça Chega com dois famílias Ah, só acabou a gente, ei Já juntou tudo de novo Oh, 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 oh Fazendo minha rima, agora eu causo intriga Falou que eu sou boa dessas rimas, mas caíba é que a minha barriga Então agora eu vou chegando No rap do meu truco agora eu vou improvisando Por isso você pede, agora no momento Já que você tem barriga e intestino é grosso O seu rap é só excremento Mas agora eu não me iludo O seu rap é excremento, mas não serve nem para adubo Então agora você só vem de pego torto É excremento, você nasceu no esgoto Então agora não se investe Não paga o pau, é pra lixo Porque eu não trabalho a nossa besta E você nunca vai chegar no meu nível incrível Por isso eu passo a rima e você não cair Na linguagem do rap eu sou fluente Não tem coca na geladeira Mas tem rima na minha mente Sabe por que a língua falada Você sabe que eu jogo e eu não tô mandada Você falou que eu nasci lá no esgoto Calma porque agora você deu o copo soto Sabe por que meu mano? Aqui eu sou ligeiro Eu nasci num esgoto, me apresenta Eu sou rato de poeiro Calma porque eu sou fita Calma porque eu tô muito doido Meu rap fala que te irrita Calma porque eu tô doido Eu levei pro terceiro Sabe por que meu mano? Aqui você é fuleiro Então fica quieto e ouve enquanto eu rimo Porque quando esse gordo pega o mic Eu me desanimo Te beijo e te curto Pesta de burro Vai Você tá foda molequeada Que final louca caralho Vai aqui, vai Quem começa? Terceiro rock família É final mano Quem não gritar vai cagar de madrugada Na boa mano Eu quero o gol, eu quero o gol Sonhei Eu quero o gol, eu quero o gol Sonhei 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 Esse meu marido É você sonhei Calma aí, calma aí Aí meu mano Você arrumou briga Você falou que minha rima é mais caída Do que sua barriga Sabe por que? Você é obeso Mano, minha rima Tá mais em alta que seu peso Sonhei Falou de esgoto É na improvisada Você só falou bosta Porque estudou em escola privada Então chega no sapatinho Você é rato de bueiro Prazer Eu sou chumbinho Aí mano No improvisado Você fala de privada Sua mente tá em cárcere privado Sacou? Meu mano Aqui você é funheiro Fala isso Porque é gordo E não cabe no banheiro Não cabe no banheiro Agora eu chego insano Porque a sua rima Hoje que vai pelo cano Eu sei que agora vem É na improvisada Você só representa o clipe Se for caixa acoplada Não mano Não é caixa acoplada Porque eu faço a rima Aqui mais elaborada Não vai entender Meu mano Assim que eu faço Galera vai pra trás O malta precisa de espaço Precisa de espaço Precisa de espaço Essa é uma parte Sinto sua bunda Você para aí em Marte Eu sei que agora E ganho seu espaço Nessa improvisação Pede na minha batalha E depois fica brutão Aí mano Eu tô no ringue Meu cara em Marte Representa até o Martin Luther King Sou campeão mano Hoje ninguém me parou Mas agora o meu verso é sincero Martin Luther King Que reforma o Cozinha Mas prazer só mais O Brasil inteiro Agora manda Agora manda Que razanha Você é Brasil Eu ganho de você Tipo Alemanha Agora vai ser acompanhado Eu travei minhas costas assim É sério Eu sei que eu tô vendo as coisas assim Mas eu sei que eu tô trabalhando É louco Sem palavras pra essa final aí Família Pesada demais Mano Vamos pra votação família Barulho pra quem gostou Das irmãs do Gabriel Barulho pra cima do Mota Gabriel campeão É isso moleque Parabéns aí Vai Vem 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 Vem